Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Um toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Você é linda Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa Princesa Aos olhos do Pai Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café De tanto café na cama Faltariam xícaras Me atrasaria Só pra ficar de preguiça Se toda a arte se inspirasse Em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Mona Lisa Com você Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda Mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda Mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Que coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer E quando arrepia já era E quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Aieee!